Fui uma das jornalistas mais famosas e controversas da televisão portuguesa. Uma biografia põe a nua, agitada vida e carreira de Margarida Marante, assinada por Maria João Martins. E o objetivo fundamental é contar a vida da Margarida Marante, em toda a sua verdade, quis relembrar um percurso jornalístico exemplar. Maria João Martins, autora da controversa biografia de Margarida Marante, é convidada do programa Germano Campos Intervista, esta terça-feira, na RDP Internacional. Uma emissão para ouvir depois das 19h e a qualquer momento em RTP Play.